Olá, meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão, pois quem gosta dos meus ensinamentos no YouTube, eu não posso simplificar mais do que o que estou fazendo no YouTube, porque estou ensinando música, mas no curso eu simplifiquei bem mais, porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você, então é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas, então o que você faz? Você só pega mais informações no zap, entra no zap e lá tem mais informações, vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no zap, ok? E o outro material de músicas cifradas, são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta, cada pasta, 30 músicas e vídeos ensinando batidas, tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no whatsapp, essa complementa o curso, o que você aprende no curso, executa nessas pastas, muito importante, você agora só não aprende, não realiza o seu sonho se não quiser, simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta aí da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de músicas lindas, ok? Então valeu gente, informações no zap. Tchau! Olá meus amigos e amigas, povo querido e amado, um abraço a todos vocês, estou começando de novo aqui com os vídeos, deixando para vocês hoje uma música bem animada do Giliard, é a Festa dos Insetos, essa música de 1984 mais ou menos, eu tenho bem certeza, o senhor não é isso? Uma música linda, né? Foi um grande sucesso com a criançada, com todo mundo, né? Cada um de nós tem um pouquinho de criança na vida, não é verdade? Ela é linda essa musiquinha. Espero que vocês gostem, deixem aí os seus likes. Mais ou menos assim, olha. A Pug e o PC3 fizeram combinação Fizeram serenata embaixo do meu colchão A Pug e o PC3 fizeram combinação Fizeram serenata embaixo do meu colchão Tosse, retosse, retosse, procuro, mas não vejo Não sei se era a Puga ou se era o PC3 Tosse, retosse, retosse, procuro, mas não vejo Não sei se era a Puga ou se era o PC3 A Puga ou se era o PC3 A Puga toca banjo, percebejo, violão Tosse, retosse, 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 procuro, mas não vejo Não sei se era a Puga ou se era o PC3 Tosse, retosse, retosse, procuro, mas não vejo Não sei se era a Puga ou se era o PC3 Tosse, retosse, retosse, procuro, mas não vejo Não sei se era a Puga ou se era o PC3 A Puga e o PC3 fizeram combinação Fizeram serenata embaixo do meu colchão Tosse, retosse, retosse, procuro, mas não vejo Não sei se era a Puga ou se era o PC3 Tosse, retosse, retosse, procuro, mas não vejo Não sei se era a Puga ou se era o PC3 A Puga toca banjo, percebejo, violão E o danado do piolho também toca ramecão A Puga toca banjo, percebejo, violão E o danado do piolho também toca ramecão Tosse, retosse, retosse, procuro, mas não vejo Não sei se era a Puga ou se era o PC3 Tosse, retosse, retosse, procuro, mas não vejo Não sei se era Buda ou se era o PCV As pessoas tem que lembrar Que por mais que a gente cresça Por mais que a gente envelheça A gente sempre tem uma criança na gente Porque a infância da gente não se esquece Ninguém esquece Então é uma música linda Espero que vocês gostem E deixem seus likes, tá bom? Muito obrigado Um abraço a todos vocês Agora no início de janeiro Eu quero lançar para vocês um curso todo de batidas Tá bom? Todo de batidas E também umas pastas com 60 músicas Com 60 músicas Que vai ser uma coisa muito bacana Tá bom? Para você que está aprendendo Muito obrigado Um abraço a todos Tchau